Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e eu já vou pedindo que vocês deixem o like aqui embaixo, né? Pra ajudar na divulgação. Clique aqui no botão de se inscrever e ative o sininho pra vocês receberem novas dicas quando eu postar, tá certo? Me sigam nas redes sociais, noejuniorleal, né? Meu Instagram. E de vez em quando eu posto algumas coisas interessantes lá e outras vezes nem tanto que é. Porque às vezes eu posto algumas coisas sobre mim. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa bem legal, rapidinha só pra tirar dúvida de muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre esse assunto. A diferença da pílula do dia seguinte com um comprimido pra de dois comprimidos. Qual é a diferença? E é a mesma coisa? Então, muitas pessoas aí, elas estavam super acostumadas com o dia D, né? Que é, eu falo que é a pílula do dia seguinte mais comum do Brasil. Dia D. Ela é composta, a pílula do dia seguinte, ela é composta por Lervogenestrel, que é um anticoncepcional ali. Um anticoncepcional, a gente chama anticoncepcional de urgência, de emergência. Por que que ele é chamado desse nome? Porque a mulher só toma ele quando ela esquece de usar o preservativo e ela não faz uso de anticoncepcional. E ali ele tem que ser tomado de emergência ou de urgência, né? O que que acontece? O dia D é o mais famoso deles, vinha com dois comprimidinhos lá dentro, onde você tomava um antes das 12 horas e outro antes das 24 horas, né? Após o ato sexual. Mas aí as coisas foram se modernizando e aí fizeram a pílula do dia seguinte de um comprimido. O que que acontece? Qual é a diferença da de dois pra de um? A de dois pra de um, a diferença é muito pouca. O que que acontece? A de dois, como eu já falei, elas são dois comprimidos, né? Ou seja, tem que tomar um e depois tem que tomar outro. Mas fizeram a de um. Por que que fizeram a de um? Muitos laboratórios viram que você tomando a dose dobrada faria o mesmo efeito. O que que acontece? Todos nós sabemos que os anticoncepcionais, eles são pra inibir a ovulação, na verdade. Se a mulher, ela faz sexo desprotegida, o espermatozoide tá aqui e aqui tá o óvulo da mulher. Se ela tá no período fértil, o que que o espermatozoide faz? Entra ali e vai fecundar o óvulo. Mas quando a mulher toma a pílula do dia seguinte, essa carga hormonal é muito alta. Ela vai fazer o que? Impedir a ovulação, né? Ou seja, a mulher não vai engravidar. Aí o que que acontece? A pílula do dia seguinte de um comprimido, ela já é de um comprimido. Ou seja, teve o ato, tomou, não precisa tomar mais, né? Mas é a mesma coisa, né? De você tomar dois ou um. Mas acaba que o de um é mais fácil. A mulher toma só um e acabou, né? Por isso que hoje existe com duas e com uma. Mas eu particularmente acho que futuramente não vai existir a de duas pílulas mais. Por quê? A de um comprou, tomou. Aconteciam muitos casos de pessoas esquecerem, né? E também aconteciam muitos casos também de meninas que não tomavam a segunda pra engravidar, né? E aí acabava que achava que a pílula não fazia efeito. Mas ela faz efeito sim. E hoje existe a de uma e a de duas pílulas. Então essa é a diferença básica entre as duas, tá certo? Então se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês compartilhem com seus amigos, tá certo? Um abraço pessoal, tchau! Tchau! Tchau!